Boa noite, eu sou Cristina de Marcos, sou diretora do Sindicato Jornalistas de Santa Catarina, esse é o Sindicato Ao Vivo, a nossa live no Sindicato Jornalistas. Hoje eu vou receber o professor Samuel Lima, que vai contar para a gente sobre uma pesquisa que ele refez agora, eles fizeram em 2012, e agora esse ano eles fizeram uma ampliação, enfim, isso nós vamos conversar com ele sobre isso agora, que é sobre o perfil do jornalista. Eu até pensei em fazer uma brincadeira contigo, fazer tipo a abertura do Globo Repórter. Quem sabe? Do que se alimentam? Como eles se procuram? Quem são os jornalistas? Bom dia, bom dia, Cris, bom dia aos colegas profissionais e audiência que acompanha esse evento do nosso Sindicato de Jornalistas de Santa Catarina, que eu agradeço o convite. em nome da Cris, que atua na diretoria do Sindicato, e também quero reforçar de início, registrar, na verdade, nossa gratidão, nosso agradecimento pelo envolvimento do Sindicato na pesquisa. Quer dizer, nós tivemos o apoio institucional de seis entidades que atuam no campo do jornalismo, tanto no campo profissional, associativo, sindical, a FENAG, a Federação Nacional, e todos os 30 e tantos sindicatos a ela afiliados, como as entidades de pesquisa e de ensino do jornalismo, a SPPJOR, a Associação de Pesquisadoras e Pesquisadores em Jornalismo, a Associação Também Brasileira de Ensino de Jornalismo, a BEG, a Associação Profissão de Jornalismo, a SPJOR de São Paulo, e a ABI, a Associação Brasileira de Empresa, além da ABRAJ, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Mas o Sindicato de Jornalistas de Santa Catarina se envolveu muito, o jornalista Fábio Bispo era o meu interlocutor, então, registro aqui o meu profundo agradecimento ao Fábio pela gentileza, pela atenção, pelo cuidado, porque ele sempre recebeu nossos pedidos de divulgação, principalmente do questionário de pesquisa. Que bom. Então, a primeira pergunta, como é que foi a... Eu acho que foi o que nós estávamos conversando antes. A expectativa que vocês tinham quanto a essa revisita da pesquisa e o que vocês efetivamente conseguiram. Como é que foi melhor, foi pior, ampliou? Como é que ficou a... Então, Cris, olha, nossa expectativa era atingir um número maior de respondentes, de colegas participantes, do que foi no final de 2012, o trabalho que a gente lançou em 2013, coordenado pelo professor Jacques Mique. Foi o primeiro estudo nacional. Naquela ocasião, quase 10 anos atrás, a gente conseguiu cerca de 4.994, 5.000, vamos arredondar para cima, quase 5.000 respondentes. Então, a gente esperava passar esse número. Quanto iria passar? É muito difícil, porque é uma pesquisa que é uma metodologia, o que a gente chama de web survey ou enquete em rede, como se traduzir em português. Ou seja, você disponibiliza um questionário com perguntas, um questionário de pesquisa em rede, sempre pela internet, sempre no sistema de rede. E o grau de dificuldade inicial é, de fato, organizar essa rede, para que os profissionais que atuam nos diferentes espaços, das empresas de mídia, jornalística, fora da mídia, os profissionais que atuam em docência, os profissionais que atuam como freelancer, os profissionais que atuam em pequenas organizações, do chamado hoje jornalismo independente, organizações que só existem na internet, enfim, a dificuldade era chegar nesse público. Ou seja, esse apoio institucional dessas seis entidades que citei, ABI, Abraja, Apjor, SBPjor, ABEG e FENAG, sobretudo FENAG, Samira de Castro, nossa vice-presidenta, foi espetacular a participação dela, a disponibilidade em ajudar, em repassar informações e tudo mais. E nós trabalhamos com uma equipe de 17 pesquisadoras e pesquisadores a partir do Laboratório de Sociologia do Trabalho, que é onde eu atuo, eu e o professor Jacques Meick, e da nossa rede de estudos sobre trabalho e identidade profissional do jornalista. A sigla é RETIG, a RETIG é uma rede de pesquisadoras e pesquisadores vinculado à SBPJ, a nossa Associação de Pesquisa em Jornalismo e Associação Nacional. Então, esse trabalho foi primordial para que essa rede se constituísse e a gente conseguisse chegar a 7.029 respondentes que puderam, digamos, nos ajudar a entender ou a resolver o nosso problema de pesquisa, que era identificar quem são os jornalistas brasileiros nesse começo de terceira década do século XXI. Então, a gente tinha esse objetivo geral da pesquisa, chegamos a 7.029 respondentes, depois de saneado esses dados, o número final que nós temos de respostas válidas, que eles dizem, é 6.594. Nossa, é bastante coisa. É muita coisa, não é? É uma pesquisa nacional. No caso de Santa Catarina, o número final de respostas válidas foi 465. O Plano Amostral Nacional, ou seja, do ponto de vista estatístico, a gente sorteou, então, 3.100 respostas. O Estado com o maior número de respostas, porque equivale também ao maior percentual da categoria São Paulo, 1.132 respostas. Então, para explicar um pouquinho a coisa mais da metodologia, da pesquisa, a gente usou como cálculo do número de jornalistas atuando no Brasil, para fazer o cálculo do que a gente chama de universo amostral, o número de registros profissionais concedidos pelo Estado, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, agora voltou a se organizar como tal, nos últimos 20 anos, de 2000 a 2019. A gente fechou um pouco antes da pandemia ali, delimitou esses 20 anos, e esse número 142 mil registros concedidos pelo Estado brasileiro para profissionais que atuam como repórteres, como repórteres cinematográficos, como repórteres fotográficos, etc. As diferentes funções que existem na nossa profissão. Então, é isso. Você falou uma das ideias da gente fazer essa live é justamente isso, que a gente atua em tantos campos diferentes, de tantas formas diferentes, que é uma forma que eu sempre tinha de a gente saber o que a gente está fazendo, o que o jornalista hoje está fazendo, como é que está se virando. A gente fala se virando porque, infelizmente, essa é a nossa vida, sempre buscando alguma coisa de melhor, buscando melhorar o trabalho num sentido ou no outro. Uma coisa que eu pensei enquanto você respondia, você falou em mídia independente. Qual é a relação que vocês acharam? Tem muitos analistas na CLT ainda? Tem bastante e-mail? Porque tem tanta gente fazendo frila, que a gente fala. Sim, sim. Tem. Se a gente pudesse exibir aquele arquivo que eu te mandei, eu vou passando os dados e comentando, porque tem várias coisas. Acho que dá para responder o tipo de vínculo. Não sei se você consegue subir aí. Deixa eu ver, que eu vou passar para o Rudi, que está ajudando a gente. Vê se ele consegue exibir aquele arquivo, aquele PDF que eu te mandei, que está um somário executivo com todos os dados. Acho que facilita também para o público acompanhar. Deixa que eu vou mandar. Eu esqueci. Eu estou com o arquivo. Eu esqueci que ele ia fazer a transmissão do computador dele. Detalhe. Já vou fazer. Espera aí só um pouquinho. Download. Está aqui. Já mandei para o teu WhatsApp, Rudi. Estou tendo a ajuda do meu amigo, Rudi, que está me acompanhando na parte tecnológica. Está indo, então. Legal. Ah, não. É que eu mandei. Eu só anexei e não mandei. Agora sim. A gente vê muita... Parece, não sei, aparentemente parece que está... A gente vê cada vez mais as retações diminuindo. Fechando jornal, fechando revista, fechando formas de trabalho. Tem muita jornalista hoje em assessoria. Até uma outra coisa que eu ia comentar contigo. Sim. Na pesquisa tem mídia, inclui assessoria junto com veículos. Não, a gente separa. Depois eu vou projetar... É, depois você me explica isso. Isso. Porque hoje a gente vê muito mais gente na assessoria do que em veículos mesmo, não é? Não sei se você tem esse número também. Tenho, tenho esse número sim. Mas veja, tem um fenômeno acontecendo que essa nossa pesquisa dialoga com outro trabalho realizado pelo Projor, que é o laboratório que estuda jornalismo. O Projor foi o fundador há 25 anos atrás. Justamente hoje, no dia 9 de dezembro, do Observatório da Imprensa. Fundado pelo saudoso Alberto Diniz, o Projor é vinculado à Unicamp e hoje é liderado pela professora Ângela Pimenta. Uma querida companheira nossa de luta desse campo da pesquisa e jornalismo. A Ângela Pimenta e o pessoal do Projor lideram essa pesquisa chamada Atlas da Notícia, Cris. Então, o Atlas da Notícia está sendo atualizado em 2021, deve sair a nova edição no começo do ano que vem, em fevereiro de 2022. Mas o dado mais atual que nós temos, que saiu em fevereiro deste ano, de 2021, dá conta do seguinte, entre 2019 e 2020, quando ele foi atualizado, ele vem sendo atualizado ano a ano, 1.170 novos veículos digitais, online, de jornalismo, principalmente jornalismo local, foram criados. O número de veículos online, o número de veículos digitais, os chamados nativos digitais, em jornalismo, e também aqui está somado portais noticiosos da mídia tradicional e tudo mais, mas o número de veículos digitais só perde o número de emissoras de rádio hoje. Então, tem esse movimento, que é silencioso, muito a ver com a redução dos postos de trabalho no mercado tradicional, ao mesmo tempo, esse espaço do chamado jornalismo independente, na internet, vem crescendo, e vem crescendo muito mesmo. Então, a gente está acompanhando agora a pesquisa deles para ver qual é o resultado, que vai ter uma expectativa de que o número de veículos digitais supere rádio. Então, ficaria veículos digitais, rádio, TV, e lá bem atrás vêm veículos impressos, entendeu? Então, depois eu até posso puxar esse último dado. Os veículos daqui a pouco podem até estar absorvendo uma parte desses empregos. Já estão, já estão. Tem ex-alunos nossos, egressos nossos, que saíram da universidade há dois, três, quatro anos atrás, atuando em agência pública, trabalhando com o contrato de prestação de serviços para o Intercept Brasil, para a Ponte de Jornalismo. Então, esses veículos, a Amazônia Real, por exemplo, hoje, que é um veículo que se configura como um nativo digital, só existe na internet, comandado pela Cátia Brasil e pela outra colega lá, que é uma jornalista indígena. Inclusive, a Amazônia Real é o principal veículo de informação sobre a Amazônia. Não é o Grupo Liberal de Belém, não são os grupos tradicionais afiliados à TV Globo, às organizações Globo e tal, a Globo que existe no Amazonas ou no Acre e tal. É a Amazônia Real. E está fazendo o quê? Jornalismo. E está empregando o quê? Jornalistas. Muitos deles que saíram de veículos tradicionais. Então, tem esse movimento. Eu queria que o Rúdio pudesse passar para a gente passar os dados ali e ir respondendo a essas questões que a Cris já perguntou. Vai passando os slides. Pode passar. Você manda parar quando tinha que parar. Pode passar. Vamos direto para os dados, Rúdio, por favor. Passa essa parte inicial que a gente já comentou um pouco. Metodologia. Metodologia e tal. Pode passar. Pode ir passando. Isso. Deixa eu dar. Então, aí. Começamos aqui. Observe, né? Essa é uma síntese. Esses dados obtidos na pesquisa permitem a gente afirmar isso que está projetado aqui. Os jornalistas, hoje, né? Jornalistas brasileiros e brasileiros eram majoritariamente mulheres, continuam sendo majoritariamente mulheres, brancas, solteiras e com até 40 anos. Se a gente fizer um somatório dessas faixas iniciais até 40 anos, temos isso. Cerca de 60%. 54 mais 4 aqui vai dar 58, 59, quase 60%. No estado de Santa Catarina, essa faixa etária vai dar exatamente 60%, né? De 18 a 40 anos. Eu fui comparar... Tem uns dados comparativos e depois a gente pode falar. Pode passar. Gênero. Está aqui uma resposta a uma pergunta que você levantou há pouco, né? Aqui, o que nos interessa é essa coluna do percentual válido, certo? Então, ainda tem ponto 3 que são não binários, né? Que responderam que não se identificam nem com gênero feminino nem masculino. Mas masculino e feminino que são predominantes. Feminino, quase 58% e masculino, 42%. Então, houve uma diminuição que era 64, 36 em 2012. Houve uma diminuição do número... No geral, houve uma diminuição do número de mulheres participando, atuando na categoria. Embora, nas empresas de mídia jornalística, as mulheres sejam maioria hoje. Não eram em 2012. Pode passar, Rúdi, por favor. Com raça, né? Uma outra pergunta interessante porque ela revela uma primeira mudança bem significativa. Se a gente notar aqui, 67,8% 68% branco, né? Preto e pardo, ou seja, pessoas negras ou se auto-identificando como negros, você tem 30%. 29,9% na média. Eu estava comentando com a Cris antes da gente entrar ao vivo que o caso de Santa Catarina, isso aqui é 85,8%. 85,8% pessoas negras e pessoas negras atuando na categoria 13% apenas. Então, Santa Catarina tem essa diferença que é bastante grande. Aqui, nós vamos ter no final uma síntese explicando antes. Aqui, a gente considera a política de inclusão social, cotas, auto-identificação por, digamos, todo o estímulo que adveio dessas lutas antirracistas, das lutas identitárias de gênero, raça e tal dos últimos 10 anos. Isso se reflete aqui. Mas também é resultado das políticas que as empresas passaram a adotar. Observem que o maior jornal do país, a Folha de São Paulo, descobriu que tem negros e negras que são jornalistas. Há 10 anos atrás, nem isso, há 4, 5 anos atrás, tinha um único profissional na redação da Folha. Hoje, a Folha tem um trainee voltado só para estudantes, para jovens jornalistas negros e negras. Criou uma editoria de diversidade. Então, tudo isso é uma certa adequação, adaptação do perfil, da agenda, da forma de gerenciamento dessas empresas também que refletiam. E estou falando da Folha porque a Folha se destacou num combate agressivo, até intensamente agressivo, a qualquer tipo de política identitária ou de inclusão social ou de mitigação dessas desigualdades que são históricas, tanto de gênero quanto de raça. A Folha combateu duramente todas as políticas dos governos Lula e Dilma nessa direção, de políticas afirmativas, de cotas para pessoas LGBTQIA+, ou pessoas com deficiência, entre aspas, pessoas negras e tudo mais. A Folha foi vanguarda, vanguarda do atraso, mas estava lá, defendendo contra agressivamente. Depois, hoje, em 2021, ela descobriu que tem estudantes, jornalistas, jovens jornalistas que são negros e negras. Muito bem. Eu até estava conversando contigo sobre isso antes, que nós estávamos tentando, estávamos debatendo sobre essa questão de jornalistas negros há umas semanas atrás. e como a gente percebeu, eu percebi pessoalmente com alguns colegas a dificuldade de se identificar como negro. E assim, está, principalmente aqui no nosso estado, que é um estado, como você já mesmo falou em números, mostrou em números, tem menos negros nas redações, no jornalismo, mas, de repente, quantos não se identificam também como negros? Verdade. Está legal. Vamos passar adiante, então, Rúdio, mais uma tela aí. Bom, aí é um cruzamento de dois dados, gênero e raça. Podemos passar, podemos passar. Aqui, Estado Civil, também podemos passar. Mais solteiro? Sim, predominantemente solteiros, predominantemente solteiros. Pode passar, Rúdio, por favor? aqui o nível de escolaridade. Aqui é uma coisa importante, porque esse dado, a gente precisa olhar essa informação com a coluna do dado de salário, tá? O dado salarial. Observem aqui, por favor. Formação superior, ensino superior completo, 42,3, tá? Vou aqui para a coluna do percentual válido. Especialização, 28, é isso? 28,6, tá? Então, aqui eu já tenho 70%, ok? 42 mais 28, 4,2,6, 70%. Se eu colocar umas quase 15 de especialização, vou pôr 85%. Então, é uma categoria profissional com altíssimo nível de escolaridade. Não vou nem somar doutorado, pós-doutorado, que isso aqui tem muito mais a ver com perfil de docência do que de profissional que atua no mercado de trabalho diretamente, não na docência, né? Que é uma das áreas que a gente investigou também. Então, você tem isso, quando você vai olhar a coluna de salário, 60%, Cris, colegas que nos acompanham, ganham, 60% dos nossos colegas ganham até 5.500. Mas eles têm um nível de escolaridade altíssimo, né? Eu fui checar aqui o piso salarial nosso aqui em Santa Catarina, ele está ainda, deixa eu ver aqui para não errar, né? Minha fonte é altamente fidedigna, que a professora Valciso colocou, 2.585. Nós estamos reivindicando agora, pela nossa pauta que está em discussão e deve ir a julgamento, que esse piso saia de 2.500 e pouco e vá para 2.900 a partir de 1º de maio de 2021. Então, observem que é uma dissintonia muito grande, né? Entre salários da categoria e o nível de exigência, né? Que as empresas fazem. você tem que ter mil e uma habilidades e tal. Então, na hora de, né, de fato, de diminuir essa distância, diminuir essa desigualdade salarial, né, grave, as empresas, em geral, não têm, né, políticas para isso. Ou refutam, né, as propostas dos sindicatos e da própria categoria organizada. Então, esse foi um número que me chamou a atenção, esse dos salários, porque, segundo a pesquisa, a maior parte dos salários fica entre cinco e meio e onze. Eu pensei, meu Deus, onde é que estão ganhando tudo isso? Não, 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 não fica, não. Deixa eu só te... Bom, a gente pode passar, você vai ver que tem... Passa aqui, por favor, Rúdio. Aqui, uma coisa importante, que é, em 2009, o Supremo Tribunal Federal disse que a gente não precisaria mais fazer curso superior para exercício da profissão, ou seja, atua fortemente atendendo uma demanda da patronal, empresarial, do Sindicato de Empresas de Rádio e TV de São Paulo, patrocinada pelos grandes grupos de comunicação, veículos jornalísticos tradicionais, à frente à Folha de São Paulo, que está sempre nessas causas, veio para desorganizar a categoria e tentar desqualificar também a nossa profissão. Não conseguiu, não conseguiu. Esse número é muito importante, porque a gente perguntou qual sua área de graduação para quem respondeu. no caso nacional deu quase 92%, como vocês observam aqui, e em Santa Catarina deu 93,1%. Ou seja, essa discussão do diploma, quer dizer, me parece que, de fato, a última empresa, a única empresa que mantém essa visão de que eles podem formar os jornalistas, e os jornalistas não precisam de formação, é o grupo Folha mesmo. Todos os outros, grupos todos, o grupo Estado botou na sua política de recurso humano, o grupo Zero Hora aqui, Gaúcha, não contrata ninguém que não seja formado em curso superior, por aí fora. Então, essa discussão está vencida, a nossa forma de ver está superada. Adiante, Rúdio, por favor. Muito bem. Vínculo empregatício, Cris, aqui a resposta é a sua pergunta. Caiu, caiu de 60%, um pouquinho mais de 60% em 2012 para 45,8%, carteira assinada. Servidor público cresceu nesse período, ou seja, são colegas que têm outro regime, é o regime jurídico único, não é a SEDT, que atuam nas diferentes mídias e organizações públicas. Cargo comissionado, também é algo que flutua de acordo com os contextos. E essas últimas, esses últimos dados aqui, que é algo que revela a precarização da profissão, precarização do trabalho, pelos vínculos de freelancers, 6,1%, prestação de serviços sem contrato, veja, 3,5%, pessoa jurídica, o PJ, 5,8%, e o MEI, quase 9%, isso aqui dá 25%, ou seja, um em cada quatro profissionais já atuam com esse tipo de vínculo precário. Pode passar, Rúdia? Santa Catarina, os resultados deram um pouquinho diferente, depois a gente pode... Até podemos falar agora, já, Cris, vínculo empregativo em Santa Catarina. CLT, 52%, servidor público, 11%, Freela, 5,5%, prestação de serviços sem contrato, 3,5%, prestação de serviços por contrato, 3,5%, PJ, 2,6%, e MEI, e com empreendedor individual, 9%. Esses vínculos mais precários em Santa Catarina somam 24,1%. Quase... Quase parecida. Ao que tem em Anil Nacional. Ok, pode passar, Rúdia? Bom, aqui é renda bruta mensal, né? Depois deixa eu achar aqui renda bruta de Santa Catarina para poder comparar. Aqui, renda bruta de Santa Catarina. Legal. Olha só, observe. De 1.101, né? Que é quando começam as faixas a crescer, da 11,4 até 5.500, com 15,5, aqui a gente tem 60% da categoria, né? 27,1 ganham entre 5.501 a 11 mil, né? E quase 10% ganham entre 11 mil e 22 mil. Aqui a gente coloca o pessoal que está no topo, né? De empresas, gerenciando o processo. Muita gente respondeu porque a gente teve feedbacks, por exemplo, Suzana Singer, da Folha de São Paulo, o pessoal da direção de redação do Estadão, dezenas de colegas aqui, né? A gente tem reiteradamente cada vez agradecido publicamente por ter apostado na pesquisa, por ter apoiado a pesquisa, divulgado, Nilson Vargas, chefe de redação da Zero Hora, atendeu gentilmente um WhatsApp que eu mandei para ele, divulgou internamente. Então, tem dados de diferentes níveis salariais, e aqui também tem os dados que envolvem a docência. Então, o que importa aqui, Cris, é observar o que é dominante. O que é dominante está entre 1.100, 1.101, na verdade, e 5.500, que é 60% da categoria. Pode passar, Rússio, por favor? Depois a gente vê a Santa Catarina aqui também. Sim. Aqui, uma revelação da pesquisa que dialoga com o número que nós tínhamos já em 2012, que era um número bastante preocupante, essa coisa da extensão da jornada de trabalho, do alongamento. Observem que nós temos aqui um dado que é bastante preocupante. A jornada de trabalho da categoria dos nossos jornalistas e nossas jornalistas é 5 horas-dia. Isso é definido pela intensidade, pelo desgaste por uma série de coisas. Muito bem, vejam que entre 5 e 6 horas já passando da jornada, nós temos quase 17%. De 7 a 8 horas, 37%. De 9 a 10 horas, 30%, 29,6% da parreda da patrinha. Entre 11 e 12, acima de 9. Acima de 13 horas, inacreditáveis, 3,2%. Então, a gente tem, nesse quesito, Cris, uma síntese bastante preocupante. Nós anotamos isso da seguinte forma. Olha só. Quanto à jornada de trabalho percentual dos jornalistas com carga horária diária superior a 8 horas, permanece muito alarmante, 42,2%. Então, isso é, sobre essa população jovem, de até 40 anos, uma bomba, relógio, de efeito retardado sob o ponto de vista da saúde laboral. Ninguém suporta trabalhar nesse nível de intensidade e de carga por 5 anos, por 10 anos, nem pensar. 5 anos já é uma coisa... E aí a gente vai ver também nos indicadores de saúde que isso já está refletido. Então, essa carga horária e os indicadores de saúde não são novidades da pandemia, não. Essa configuração aqui já vinha lá de 2012. Mais de 80% em 2012 trabalhavam entre 8 e 12 horas. Sim. Acima de 12 horas, 4% em 2012. Então, é muito preocupante. É um quadro bastante grave o que a gente tem na categoria. Pode passar a Rússia, por favor? Aqui estão os indicadores de saúde laboral. Então, eu estou citando só alguns, são 8, mas tem muito mais. São indicadores, Cris, não é uma pesquisa de saúde. Então, é para a gente também não fazer... Só para ter um parâmetro, não é? Isso, é um panorama. Precisaria ter uma pesquisa específica mais que misturasse métodos quantitativos para a gente investigar mais a fundo. Mas a conclusão que nós chegamos para eliminar é que a saúde dos jornalistas e das jornalistas no Brasil ensejaria uma política pública de Estado para mitigar isso, para dar conta, para frear esse rumo que está tomando. Observe. A percepção de estresse, você se sente estressado? 66%, dois terços, dizem que sim, 33% o terço não. O diagnóstico de estresse caiu um pouco, lógico. 34,1% apenas, apenas não, porque é muito alto, mais de um terço, dizem sim, responderam sim e quase dois terços responderam não. O diagnóstico de transtorno mental relacionado ao trabalho, 20% sim, ou seja, um em cada cinco colegas responderam que sim. Indicação para tomar antidepressivo, 31,4% sim, 68% não, quase um terço. Eu sabia que esses números me chamaram a atenção por assim, você vê que tem um número grande de jornalistas que entendem que está estressado, mas também não vai procurar ajuda. Exatamente. Tem essa coisa, às vezes, o compromisso do jornalista com o que ele faz. Exatamente. se eu for no MED, ele vai mandar eu parar. Eu não posso parar. Tem muito isso. Tem isso também. Tem, as pessoas responderam qualitativamente, não, eu não posso fazer isso, senão isso atrapalha a minha carreira. Se eu parar, eu perco o emprego. Um outro perfil que a gente estudou em 2014, Cris, que foi o perfil dos trabalhadores do Banco do Brasil, dos bancários do BB, também apareceu esse gap, essa desintonia. no caso deles, era mais em relação até, menos a, estresse também, mas em relação a transtorno mental. Eles diziam, eu não posso falar que eu tenho isso, eu não posso procurar o médico do banco e dizer que eu estou sentindo um problema de saúde mental. eu perco o emprego. É uma coisa que a gente vê muito isso. Eu perco a comissão, eu perco a carreira, então eu vou sofrer silenciosamente. Cara, é um negócio... Você sabe que está se acabando, sabe que está se desgastando e que isso vai ser ruim para ti, mas não se dá nem o luxo de se tratar, nem de se... A gente trata até como o luxo isso, de se tratar. Eu vou fazer uma... Eu vou exigir uma pergunta aqui. Deixa eu só fechar os indicadores de saúde. Rui, passa para a próxima tela. Os últimos quatro que eu quero chamar atenção também, que são muito importantes. Por favor, deixa eu só liberar ali a tela. Obrigado. Aqui é o diagnóstico de LER-DORT, lesões por esforço repetitivo, doenças osteomusculares, basicamente 20%, um em cada cinco. E aí, uma pergunta muito importante, que é a percepção de se o colega considera seus esforços no trabalho devidamente reconhecidos ou não. Veja que 44,2 respondem que sim, mas 55,8 responderam que não. Que não consideram que seus esforços sejam reconhecidos. E as duas últimas, sobretudo a questão do assédio moral, que no Laboratório de Sociologia do Trabalho aqui da UFSC, a gente considera que é de fato a epidemia do mundo do trabalho nesse momento da vida da humanidade, o assédio moral é indicado por 40,6%, contra quase 60%, e o assédio sexual 11,1%, contra 88,9% não. Então, os indicadores de saúde mais relevantes são esses aqui. Pode... Fiquei à vontade aí, Cris. E tu sabe que até uma coisa da essência, a questão do assédio, às vezes até a pessoa tem ou sofre o assédio e pelo mesmo motivo do tratamento, né? Não, se eu me queixar, eu perco o emprego. Aí tem muito disso, né? Nós temos duas perguntas aqui. Por favor. Tem a pergunta do Adriano... Não, da Ivone. Eu botei a da Ivone primeiro. Daqui a pouco eu volto para a Adriana. Ivone Rocha, grande Ivone, um abraço para você. Obrigado pela pergunta. Sim, a carga horária tem a ver com isso, tem a ver com níveis de vínculo, né? Mas, depois aqui eu posso checar também porque a gente fez essa pergunta em relação ao número de vínculos. E a maioria tem um único vínculo, né? Mas você tem razão. Agora, mesmo quem tem um vínculo único, já tem essa tendência, essa tendência já estava posta quase 10 anos atrás. Mas, você tem razão. Tem a ver com isso, né? Sobretudo as cargas horárias acima de 10, acima de 13 horas. Essas, seguramente, são os somatórios de três, quatro vínculos que o colega tem, que a colega tem por dia para tentar sobreviver. A gente brinca mesmo entre nós assim, ah, vai dormir para quê, né? Se tu pode pegar mais um frila. Nesse tempo, você está dormindo, né? É verdade. O Adriano, do ponto de vista regional, a precarização dos jornalistas tem diferenças significativas entre sul, norte, sudeste, nordeste, ou é um fenômeno nacional? Eu diria que é um fenômeno nacional, porque são esses dados que eu estou exibindo aqui, Adriano, e porque a gente não fez os estudos regionais ainda, né? Até uma pergunta muito interessante, eu não tenho como te dar essa resposta agora, de Santa Catarina, eu posso falar de algumas coisas, mas nós planejamos, né, fazer, esse número de respondentes, Adriano, nos permitiu fazer os estudos de todas as regiões, então a gente está com, agora começando o trabalho de análise descritiva, mas nós vamos ter uma tese de doutorado com os dados do perfil da região Amazônica, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Nordeste, ou seja, a gente tem número de respostas suficiente, né? Em todas as regiões, vamos fazer isso para divulgar no começo do ano que vem, e mais, deixa eu me ver aqui o número de estados, nós temos, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará e Distrito Federal. Todos esses estados, a gente vai ter um perfil específico deles, e vamos divulgar no começo do ano que vem. Nós fechamos a coleta de dados no começo de outubro, e a gente trabalha com todos os pesquisadores e pesquisadores da nossa equipe, nós temos uma página hospedada no portal da UFSC, que eu vou pedir, eu vou colocar aqui no nosso chat interno, e vou pedir depois para o Rui projetar. A página é perfil do jornalista, tudo junto, .ufsc.br, nós temos todos os dados ali. Então, a gente vai publicar ali, eu não tenho ainda essa resposta, a tendência que eu observo é que pode ter alguma diferença, entre uma região e outra, mas a tendência geral vai convergir muito nessa direção que a gente está vendo. Quer ver uma coisa? Jornada de trabalho em Santa Catarina. Entre 5 a 6 horas, 24%, 7,8, 34%. A partir daí, 7,8 mais 34%, 9 a 10 horas, 25%, aqui já dá 59%, se eu somar mais 11, 12, 10, 69,6, 70%, mas acima de 3 horas você tem quase 75% da categoria trabalhando em jornadas exorbitantes e desumanas em Santa Catarina. Então, a tendência é que haja, Adriano, uma convergência entre os principais indicadores de precarização, salário, indicadores de saúde laboral, vínculo empregatício, jornada, esses fatores aí seguramente vão aparecer como muito próximos ou convergentes na sua maioria. Pode passar, então, Rúdio? Para a gente ir para o final aqui. Afiliação ao sindicato, uma coisa que interessa diretamente para o nosso sindicato aqui dos jornalistas de Santa Catarina e para todos. Cresceu também o número de pessoas que responderam, sim, à afiliação do sindicato, quase acima de 31%. Em 2012, era aproximadamente 25%, era 24,9%, a gente arredondou para 25%. Então, houve uma evolução nesse percentual. Pode passar? Aqui é uma coisa interessante que é o seu posicionamento ideológico. Aqui é a auto-identificação também, Cris. Talvez, até pela própria conjuntura, você tem um governo federal de extrema-direita no poder, tudo mais, mas houve um deslocamento muito sensível dos números de direita, centro-direita, ou centro, para centro-esquerda e esquerda. a gente vai ver no gráfico a seguir, eu só queria chamar a atenção de um dado, que é o seguinte, em 2012, mais de 30% dos colegas refutaram, recusaram qualquer tipo de auto-identificação. Não, eu não tenho nenhuma auto-identificação ideológica por ninguém, não sou de direita, não sou de esquerda, não sou de centro-conscionário. E aí, a gente teve muitas respostas qualitativas justificando isso. Algumas até bravas, dizendo que isso era uma coisa ultrapassada e tal. Nós estamos trabalhando com categorias que IBGE trabalha, então, enquanto isso for uma referência, a gente vai usar, certo? Então, esse número caiu para 8.3 nesse levantamento atual. 38 é uma diferença, hein? Diferença muito sensível. Aí a gente vai ver, a Ruth pode passar à próxima tela, na representação gráfica desses dados, só aqui, né? Esquerda e centro-esquerda é predominante hoje, né? Então, as outras auto-identificações da categoria diminuíram sensivelmente, sensivelmente, nesse período, né? E também tem uma coisa, né, Samuel, que você viu hoje assim, a perseguição não é Rio-São Paulo. Sim. Não tem aquela coisa da grande mídia nacional. Você vê qualquer pessoa, qualquer cidadão se acha no direito de difamar, de fazer pouco, né, do nosso trabalho. É, tem uma política oficial, né, de agredir jornalistas e imprensa, né, de parte do presidente da república. Os números do levantamento da pesquisa que a FENAG tem feito ano a ano, desde 2019, a gente conhece, né? E deve, sem dúvida alguma, dobrar em 2021, porque isso é uma política oficial que é reproduzida, como você falou, não é mais em Brasília, não é mais São Paulo-Rio, não é no eixo, né, Brasília-São Paulo-Rio, é em todo o país mesmo. Podemos passar para o presente mais... Código de Ética, uma pergunta que, todas as questões ligadas a valores da profissão Código de Ética foram elaboradas pelo professor Rogério Cristofoletti, né? Então, essa é uma resposta interessante, quase 75% dos 3.100 que acompanham a Mostra Nacional responderam, né, que sim, que conhecem o Código de Ética, depois a gente abriu para uma avaliação do Código de Ética, necessidade de atualização, tudo isso também foi objeto dessa investigação, né? Pode passar adiante. Aí, eu acho que a última tela, e aí a gente vem com as sínteses para fechar aqui, a gente pode abrir mais para perguntas e para o debate. Aquilo que você tinha perguntado, Cris. Isso é da imprensa. Isso, a divisão dos três setores. A gente perfilou três tipos, né, de profissional. O profissional que atua em mídia. O que é que é? Imprensa, veículo de comunicação, arranjos alternativos de mídia independente, né, ou, né, a mídia feita só na internet, startup, jornalística, enfim, todo e qualquer tipo de organização que produz informação jornalística, conteúdo jornalístico, seja comercial, privada, seja agência Senado, né, a TV Senado, a TV Câmara, ou seja, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eles não fazem assessoria de comunicação, eles fazem jornalismo. Jornalismo. A assessoria da Assembleia faz assessoria, é diferente, né? Então, aqui a gente, como a gente ampliou esse entendimento do que é mídia, para contemplar, inclusive, o jornalismo independente também, que é feito só na internet, a gente tem uma ampliação. Na verdade, era 55%, em 2012, foi para 57%. Em docência, subiu um pouquinho, foi para 7,4%. E fora da mídia, que era 40%, reduziu para 34,9%, enfim, 35%. Fora da mídia são outras atividades de assessoria de imprensa ou comunicação, produtora de conteúdo para mídias digitais, etc. Ou seja, quem trabalha nesse amplo espectro da comunicação organizacional, comunicação de empresas, comunicação para organizações, em geral. Eu te confesso que até pensei que fosse ficar mais próximo os números dos veículos com assessoria, ou até, quem sabe, a assessoria superar, porque a gente vê, pelo que a gente, né, do que nós estávamos conversando antes, mas como você coloca no mesmo patamar a parte digital, que é o que você estava dizendo, né, que tem mais portais do que rádio? Natalina, está bem próximo. Está bem próximo. E aí, a síntese final, por favor, Rúdi, pode passar. Então, o que a gente, em primeiro momento, essa é uma síntese humanária de preliminar com base nesse sumário executivo, a profissão continua majoritariamente feminina, embora a participação de mulheres tenha se reduzido um pouco, em comparação com o estudo anterior, o percentual de jornalistas negros e negras, né, cresceu para, a escala de 30, supera um pouquinho, na média, ali, 30%, a presença de jovens ainda é muito significativa, né, mais ou menos 60%, ali, um pouco mais de 60%, estão nessa faixa dos 18 aos 40, tem um pouco o retrato da passagem do tempo, pode passar, Rúdi, por favor. D, a renda média, 60% dos jornalistas dos idades aqui é inferior a 5,5 mil por mês, né, e apenas 12% recebem acima de 11 mil, né, e a distribuição dos jornalistas por tipo de atividade, Cris, aqui, para dar um dado a mais sobre aquela questão, indica menor presença de jornalistas atuando fora da mídia, 35 contra 40 do levantamento do final de 2012. Isso tanto pode indicar uma redução da auto-identificação profissional com jornalismo de pessoas que atuam nesse segmento, como sugerir que a crise econômica posterior a 2015 levou à redução do número de organizações de fora da mídia. Uma terceira possibilidade é que a distinção entre mídia e fora da mídia esteja se diluindo, né, com maior entrelaçamento das atividades em organizações que antes operavam mais separadamente. Por último, né, isso eu inseri também conversando com o pessoal do Atos da Notícia. Não, só mantenha aí um pouquinho, por favor. Há um notável crescimento dos arranjos alternativos independente às corporações de mídia hegemônica, né, esse é o dado do Atos da Notícia. Pode virar, Rúdico, por favor. A precarização do trabalho avançou significativamente a partir de vários indicadores, né, quanto ao tipo de contratação, reduzir o volume de contratos vínculo CLT, né, para 40%, 40 e pouco, né, e as formas precárias chegam a 24, então bate, Santa Catarina bate, frila, prestação de serviço, etc. Quanto às jornadas de trabalho, aquilo que eu tinha falado, o percentual de jornalistas com cargo horário de área superior a 8 horas permanece alarmante, 42,2%. E, para fechar, essa síntese, todos os indicadores de saúde confirmam a deterioração das condições de saúde laboral dos nossos colegas. E, por fim, não por acaso, aumentou a identificação ideológica dos e das jornalistas com a esquerda do espectro político, enquanto diminuiu a identificação com a direita e, também, notavelmente, a recusa à auto-identificação ideológica. Vira só para dar o crédito aqui, por favor, Ruth, não tem mais nenhum dado. A realização da pesquisa foi da Universidade Federal de Santa Catarina, dos dois centros, com a atuação nos programas de pós-graduação de sociologia e ciência política, o Laboratório de Sociologia do Trabalho, o LASTA, onde eu atuo, e, como pesquisador, o Programa de Pós-Graduação do Jornalismo BPJ da UFSC, que fez a parceria institucional e o apoio aprovado no programa, a Rede de Estudos sobre Trabalho e Identidade Jornalista, a RETIG, da SDPJ, e o Núcleo de Pesquisa, Extensão e Práticas Jornalísticas da Federal do Tocantins, o apoio institucional que eu citei, dessas entidades, a BI, a BEG, a BRAG, a PJOR, a FENAG e os sindicatos e a Associação Nacional de Pesquisadoras e Pesquisadores em Jornalismo. Por último, a última slide, a equipe de pesquisa, a quem eu sempre reverencio e agradeço, o Comitê RETIG é formado por colegas de todas as regiões, o senhor Edgar da Federal do Ceará, o Guto Moriani ligado ao grupo de pesquisa de comunicação e trabalho da ECA USP, o Fábio Pereira da UNB, a Janaína, que é da UENG, mas também ligada ao CPCT da ECA, a Janaína é professora da Universidade Estadual de Minas, o Rafael Henriques da Federal do Espírito Santo e a Marluce da Federal do Tocantins. E aqui são nossos colegas, mestrandos e doutorandos, pesquisadoras e pesquisadores da UFSC envolvidos no trabalho. É isso. Muito bom. Eu normalmente falo da importância de se fazer pesquisa e precisa nesse sentido de pergunta, de a gente conseguir entender, mapear quem são as pessoas, onde é que estão os jornalistas, o que estão fazendo. É uma preocupação que a gente tem sempre e é importante sempre que a gente pode a gente chama o pessoal da Universidade, os professores da UFSC, enfim, a gente sempre abre aqui para que as pessoas também nos procurem para vir falar do que está acontecendo, do que estão pesquisando, do que está se fazendo, porque é assim, só que a gente vai ter uma noção de quem somos nós, até onde nós vamos ficar nessa de ficar se queixando às vezes e a gente também tem que arrumar um dito e se unir para melhorar tudo isso. Tem mais uma pergunta, Ivone. Manda lá. Aqui. Em relação ao reconhecimento dos esforços, você não acha que 44% dos que acham que são reconhecidos não é alto? Principalmente analisando toda a problemática enfrentada pelo profissional? Aparentemente sim, Ivone, mas eu diria que aqui, nesses 44%, tem um peso muito grande desse apego à profissão, dessa coisa, dessa paixão que a gente às vezes quer negar que é apaixonado pelo jornalismo, mas está presente nisso. Então, tem esse prazer de estar fazendo jornalismo, de estar lutando para fazer jornalismo de qualidade, comprometido com o interesse público, veraz, autêntico, aquilo que pode, de fato, transformar a sociedade, contribuir para a vida das pessoas e tal, positivamente. Então, acho que um pouco reflete essa contradição. Embora a maioria diga que não reconheça, nos outros 55%, que seus esforços não são reconhecidos, isso tem sido comum, há profissões como a nossa que existem, por exemplo, a docência. Nós fizemos o perfil dos docentes e das docentes da UFSC no final de 2019, pelo Lasto também. Era uma outra equipe, era o professor Jacques coordenando, eu, a Luísa Tavares e o Rafael Lara, que estava finalizando o doutorado naquela época. Então, a gente observou isso também, Vônia. Havia uma satisfação muito grande com remuneração, isso, aquilo, mas uma insatisfação generalizada com as condições de trabalho. Então, é uma contradição do mundo real, do mundo do trabalho. Você tem razão, parece um número alto, mas ponderando em relação a como cada colega enxerga a sua, a sua atuação profissional, como cidadão, e tudo mais. Até tem um número importante, Ivani, que se relaciona também com isso, que é o fato de que, em 2012, mais de 60%, basicamente, dois terços, dois a cada três respondentes, disseram para nós, assim, eu não tenho nenhuma atuação na comunidade, 20% disseram eu tinha, mas não tenho, e mais de 40% disseram eu não tenho nenhum, ou seja, não tinham, dois terços não tinham nenhum tipo de contato, nem com a associação comunitária, ONG, trabalho voluntário, qualquer coisa. Então, você tem um distanciamento que se reflete também no trabalho, que se reflete na pauta, que se reflete na representatividade dos grupos sociais, dos movimentos sociais em luta. Porque se eu estou fora disso, se eu estou fora da comunidade, se eu não tenho nenhuma relação, eu estou alienado do mundo, alienado do contexto social, alienado das lutas sociais que são travadas. o resultado dessa mesma pergunta agora reduziu para 40%, ou seja, quase inverteu, deu seis e responderam não, eu estou atuando de algum modo, em algum tipo de ONG, de trabalho voluntário, de associação comunitária, o que seja, mas uma atuação presente, seis disseram sim e quatro disseram não. Então, digamos, avançamos significativamente. Essa mesma pergunta, só para comparar, quando a gente fez os docentes da Universidade Federal de Santa Catarina, no final de 2019, 75% disseram que nunca, raramente, ou quase nunca, tem qualquer tipo de relação com a comunidade. Então, esse cerco que a extrema-direita faz à UFSC aqui em Florianópolis, através do tal movimento Floripa insustentável, sustentável, os ataques sórdidos à universidade, aos professores e pesquisadores, tem razão de ser, não tem ninguém, não tem ninguém maneira de dizer, mas três em cada quatro dos nossos colegas estão fora disso, estão fora da disputa de ideias, da saudável disputa da hegemonia de ideias na sociedade. Nós estamos perdendo de sete a um todo dia, Ivone, crise. Então, em relação aos jornalistas, eu acho que tem essa contradição, o José tem razão, eu sou obrigado a concordar em termos discutidos, embora reflita aqui intuitivamente mais no outro sentido. Essa piada ainda serve, né? Cada dia um sete a um, ainda estamos vivendo isso. O Kevin faz uma pergunta também. Kevin Eduardo, eu sei que essa é a pergunta de um milhão, mas vamos lá, na sua percepção como nós jornalistas, principalmente os que estão concluindo a graduação, como eu, podemos mudar essa realidade de precarização. Kevin, a primeira atitude, meu querido, seja bem-vindo ao clube, a primeira atitude é fortalecendo as nossas entidades associativas e sindicais. Sem isso, aqui também quero render uma homenagem à Associação Catarinense de Imprensa, na pessoa da colega Débora Almara, que participou ativamente da pesquisa, nos apoiou, muito obrigado, Débora. Sem a saída coletiva, Kevin, eu não vejo nenhuma outra, seja pressionando o Estado, nesse caso, a gente tem conversado com a Maria José Braga, a Zequinha, que é a nossa presidenta lá da FENAG, a gente precisa fazer um esforço nacional, a pandemia dificultou muito essa mobilização presencial, essa mobilização que dá mais resultado, então a mobilização online é muito mais precária de fazer também, mas a gente precisa reunir os principais dados e fazer um debate público a partir do Congresso Nacional, a partir de principais casas legislativas e buscar um apoio principalmente em relação à precarização profissional, que não é um dado só dos jornalistas, a precarização é do mundo do trabalho, ela caminha para um limite, não é possível, pensando no próprio capitalismo, nesse capitalismo pós-moderno ou pós-industrial, ele precisa ter consumidor, não é possível que os caras continuem precarizando, substituindo mão de obra por tecnologia, o robô não se alimenta, não compra comida, não compra roupa, não consome, então em algum momento isso vai ter que ter um acerto de contas, agora, nossa perspectiva tem que ser uma perspectiva de luta, acho que a gente precisa fortalecer o sindicato, tem 31% de jornalistas filiados, a média de categorias urbanas é acima de 50, vamos trabalhar com a perspectiva de que nós tenhamos em Santa Catarina 75% da categoria associada ao sindicato brigando, pressionando, lutando, não vejo nenhuma outra saída, individualmente não tem saída, não tem nenhuma saída, as saídas serão sempre coletivas, tanto no plano nacional quanto no plano internacional, nesse caso, porque a precarização da profissão é um dado da realidade dos mercados jornalísticos do mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos e tal, a gente está lutando tanto em relação à questão do peso da tecnologia na redução de postos de trabalho, aí não nos assusta tanto, porque tem a saída que é essa que a gente está falando que o ato das notícias evidencia, mas também naquilo que é um mercado formal de trabalho, para que a gente possa ter condições dignas. Tem uma pesquisa muito importante que foi feita pela Janara Nicoletti, orientada pelo professor Jacques Mir, saiu em livro pela editora Insular, que trata do tema. A Janara conseguiu fazer, na verdade, montar um sistema que, Kevin, relaciona precarização com baixa qualidade da informação. Até então, a discussão estava muito no campo das ideias. Ela conseguiu materializar e rodar uma... Não é um aplicativo, mas rodar um sistema em que ela relaciona isso. Quanto mais precarizado é o trabalho da jornalista, mais isso afeta a qualidade final do seu trabalho, do seu produto, a qualidade final da informação jornalística. então, parece claro. Se os empresários querem continuar no ramo de produzir e comercializar e fazer circular informação jornalística, eles têm que apostar na redação desse quadro. E nós temos que fazer o nosso papel, fortalecendo a luta coletiva. É interessante isso que você fala, porque sempre que as pessoas sempre me questionam sobre a importância ou por que ter informação em jornalismo, é isso que eu respondo sempre. Porque, assim, bem ou mal, a gente recebe algum treinamento, algum tipo de formação, algum tipo de formação mesmo, esquece a palavra, para a gente poder trabalhar a informação, trabalhar a forma como a gente vai manter as pessoas informadas, que tipo de notícia, o que é notícia, o que é boato, o que é fofoca, que é no mundo que a gente vive hoje de fake news, que fake news é muito isso, é a antiga fofoca, tem muita coisa que é maldade, mas tem muito de futrica mesmo, que de alguma forma a gente recebe um, acaba tendo uma percepção para entender o que é só futrica, o que pode ser notícia, o que pode interessar a sociedade, o que pode ser importante, e o que mais, aqui tem muita gente falando, dando parabéns, querendo, falando, que bom, estou ouvindo você, todo mundo muito feliz de te ouvir. Então, nesse site do perfil, do jornalista.br, esses dados estão lá disponíveis, os dados do sumado executivo. Sobre o que você estava falando, da questão do fake news, a precarização da profissão também acaba fortalecendo, o que era antigamente a indústria do boato, virou uma indústria de fraude e manipulação que gira trilhões de dólares. As plataformas digitais ganham como? Ganham sequestrando o tempo da vida da gente. A gente tem feito esses exercícios em sala de aula, e a média do número de horas-dia que cada aluno, cada aluna, jovem sobretudo, tem essa tendência, passa em rede social, passa muito de 10 horas por dia, a média. Então, se você for somar projeto da semana, projeto do mês, vezes 12 o ano, a quantidade de horas que a gente dá, porque esse é o modelo de negócio, das plataformas digitais. Nós somos o produto, eles vendem o nosso tempo de vida como produto para anunciantes. Nós somos objeto de perfis psicográficos que mapeiam os nossos hábitos de consumo, hábitos de vida, hábitos de formação. Tudo isso, esses caras têm na mão. Transparência é zero, democracia é zero. Então, quando eu falo de fake news, eu sempre enfatizo isso, é uma indústria trilionária da corrupção, da opinião individual e coletiva das pessoas, da fraude, da manipulação. Foi consolidada num consórcio entre o Facebook e a Cambridge Analytica, lá no Brexit, de 2016, no Reino Unido, quando se aprovou a saída do Reino Unido da União Europeia. Aquele modelo foi transferido porque eram as mesmas pessoas e organizações para dar suporte à eleição do Trump e em 2018 a eleição do Bolsonaro no Brasil. O modelo está pronto. A sociedade precisa reagir a isso e nós, jornalistas, temos um papel muito importante nessa discussão. Com certeza. Eu quero agradecer. Infelizmente, o nosso tempo está acabando já. É assim, como eu te falei, é uma hora, mas assim, é uma hora que voa, porque a gente sempre tem muita coisa para conversar. Eu deixo esse espaço aberto para quando você quiser voltar para a gente falar sobre outros assuntos, só nos avisar, a gente entrar em contato, falar com a Valci, com quem quer que seja, a gente está sempre se encontrando pelas... Agora que nós voltamos a frequentar a vida presencial, voltamos a nos encontrar na rua também. Sim, sim. E sabe, a gente programa, Cris, junto com a CI, o curso de jornalismo, algo no começo do ano que vem. A gente deve ter esse relatório final da pesquisa com todos os dados analisados descritivamente até meados de fevereiro. Então, a gente pode planejar isso no começo do ano que vem, e fazer um evento onde a gente exponha mais amplamente esses dados e possa trocar ideias, enfim, com os nossos colegas jornalistas, nossas colegas jornalistas e, principalmente, com a direção do nosso sindicato, que a gente espera, de algum modo, contribuir, subsidiando a ação do sindicato. Muito obrigado pelo convite, boa noite para todos vocês que estiveram com a gente, todas e todas, Ivone, o Adriano, que fez pergunta, o Kevin agora, sucesso aí no teu PCC, e a gente segue aqui na nossa luta da pesquisa em jornalismo, do ensino em jornalismo. Muito obrigada, professor. Hoje é a nossa última live do ano, como vocês podem imaginar, já estamos em dezembro, gente, esse ano passou muito rápido, nós vamos voltar em fevereiro, já temos uma reunião marcada no sindicato para conversar sobre as próximas lives, então, em fevereiro, a gente deve voltar com mais uma programação certinho, organizada, sempre à disposição, quem tiver ideias do que a gente deve debater, o que está rolando no jornalismo, nos procure no Facebook, pessoalmente, no Instagram, onde quer que seja, onde nos encontrar, estamos abertos ao diálogo. Muito obrigada. Obrigada, saúde.